Música Thais Lago agora ao meu lado aqui no Camarote Contigo É a primeira vez que vem curtir o carnaval aqui no Camarote? Não, eu sou baiana, mas aqui no Camarote da Contigo é a primeira vez E fazia 3 anos que eu não passava carnaval na Bahia Então imagina a minha alegria, a minha emoção de estar aqui, tá? Está sendo maravilhoso Agora você sendo baiana, então conhece tudo, sabe tudo de coreografias, de músicas O que você destaca aí? Olha, eu não sou uma dançarina, mas eu posso dizer que o baiano Ele tem um diabo no corpo, como diz a música Então, nasceu aqui, você sabe, mexeu um pouquinho, né? Comigo agora aqui no Camarote, casal Gabriel Leone e Sabrina Korgut É a primeira vez em Salvador? É a primeira vez, a gente está muito feliz com o convite da Contigo Para poder celebrar essa grande festa, né? Do Brasil, que vai para o mundo Então a gente está muito feliz de estar aqui E a possibilidade de passar o carnaval juntos? É sensacional, cara Eu já tinha passado antes aqui em Salvador Mas vim sozinho, vim com a família Porque eu tenho família aqui também Mas está sendo incrível estar com ela aqui no Camarote Estamos sendo super bem recebidos Estamos muito felizes Por exemplo, você que é do samba, você acha que o carnaval vale tudo? No carnaval vale tudo? Eu acho que a liberdade é a melhor coisa que existe na vida Então eu acho que vale Eu acho que vale experimentar Vale cantar aquilo que o coração quer cantar A gente tem uma diversidade de artistas nesse país Que nesse momento vem para Salvador Expressar a sua arte Então eu acho que vale Dentro do que há respeito pela música Acho que vale tudo A gente tem uma diversidade de artistas nesse país A gente tem uma diversidade de artistas nesse país A gente tem uma diversidade de artistas nesse país A gente tem uma diversidade de artistas nesse país A gente tem uma diversidade de artistas nesse país A gente tem uma diversidade de artistas nesse país A gente tem uma diversidade de artistas nesse país A gente tem uma diversidade de artistas nesse país A gente tem uma diversidade de artistas nesse país A gente tem uma diversidade de artistas nesse país Obrigado.